O que que eu faço aqui agora no Bitcoin hein? Será que a gente vai romper pra cima? Vamos romper pra baixo isso aqui? Que dúvida cruel, cara. Sei que fazer aqui não nessa região hein? Tá fácil não. Baleão me ligando nessa hora? Que baleão que é aqui agora? Estranho, baleão me ligando. Alô, baleão? Fala, baleão. Como é que estamos? Só manipulando o mercado aí, baleão? O que que tu me comenta aí? O que que tu tá fazendo, baleão? Não, eu tô aqui, né? Tô aqui, né? Tô tentando entender o que vai acontecer aqui, né? Podia me dar uma pista aí. O que que tá acontecendo no mercado? Pode ser, não? Não, tu sabe, fica entre nós aqui, né? Fica entre nós aqui essa conversa, beleza? Sei que tu... Mas porra, baleão, tá foda, né? Tu joga, tu faz que o preço vai cair, sobe, daí faz que vai subir, cai. Porra, baleão, daí tu deixa... Me complica, né? Tô aqui tentando ganhar uma graninha. Complicado hein, baleão. Mas ó, me conta aí, conta aí pra mim. Vamos romper pra cima não? Tô aqui com o gráfico aberto do Bitcoin. Tô com o gráfico do Bitcoin aberto aqui, baleão. Comenta pra mim aqui agora, o que que tu vai fazer aqui com o Bitcoin? Vou até tomar uma água aqui, ó. Tô um pouco nervoso. Porque aqui, ó, olha só. Vou te dar a minha opinião aqui, ó. A gente teve, ó. A gente rompeu essa cunha pra cima, tá? E temos aqui o ombro e cabeça, ombro invertido no diário, ó. Tá? Tô todo mundo falando sobre isso aqui, ó. Ombro e cabeça, ombro invertido no diário. Tá todo mundo falando disso aqui já, ó. Tá? Eu vi lá também, inclusive, no canal do Caldemon. Tá? Tá comentando sobre isso aqui. Agora é a lua. Então, assim, tá todo mundo falando, baleão. Eu não sei o que fazer. Tá todo mundo falando, então é isso, né? Me conta aí, baleão. O que que tá acontecendo no mercado? O que que tá acontecendo no mercado, baleão? Me fala aí. Pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. A sociedade que tá me matando. Tu que é o cara aí que tá cheio dos Bitcoin. Tá. Essa cunhazinha aqui, a chance de romper pra cima, né? Galera... Se a galera tá bullish? Cara, eu acho que o pessoal tá bullish, sim. A galera tá bullish. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, o Firguin Index? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, o pessoal tá bastante bullish, tá? Tá todo mundo bullish, sim. Ombro e cabeça, ombro invertido no diário. Tô rompendo. Tá? O Open Interest? O Open Interest Bitcoin? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pode ser isso aqui. Tô vendo aqui na Cunha Lais. Pode ser? Tá. Tem uma galerinha presa aqui nessa região aqui. Até os 62.600 tem gente presa aqui, ó. Tá. Em cima? Em cima tem gente presa aqui no 68. bastante gente presa aqui, né? Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Highblock. Tá. Meu Deus, valeu. Olha só a quantidade de gente presa aqui em cima, ó. Meu Deus. Tem muita gente presa aí, hein? Até os 69. Aqui tem muita gente presa aí no Bitcoin. Ah, entendi. Então, então essa galera aqui dos 62.600 aqui vai ter dificuldade pra sair. Liquida eles aqui nos 68. É isso? Daí vai romper o diário aqui e vão tá invertendo a tendência no diário, né? A gente reverte a tendência no diário aqui. A galera fica mais bullish ainda. Entendi. Eles vão comprar. Tá. E daí tem essa galera presa aqui no 68 não consegue sair daí, então. Ah, baleão, baleão. Baleão, tu é, tu é maldoso, baleão. Tu é maldoso, baleão. Puta que pariu, baleão. Não tô acreditando nisso. Então tu quer prender, tu tá querendo prender essa galera aqui, é isso? Deixa eu ver aqui, peraí. Tu tá querendo prender essa galera aqui, prender essa galera aqui que tá nos 62.600 e não deixar sair. Tentar estopar ele que dá o máximo possível aqui nos 68. Não deixar essa galera sair no 0x0 aqui. Não. 50 mil dólares? Não, não. Não, daí se tu fizer isso, você vai ver essa maldade, baleão. Se tu fizer isso aí... Não, baleão. Porra, baleão. Tu quer... Tu quer deixar essa galera presa aqui, ó, em cima e pegar liquidez deles aqui na região dos 50 até os 43 aqui, 44, onde tem open interest? Meu Deus, baleão. O que que é isso, baleão? Tu tá querendo ferrar pra todo mundo, baleão? Tanto que é pegar liquidez do pessoal aqui nos 68, 59. É isso? Stop, stop a liquidez do máximo de gente aqui nessa região, porque assim, o pessoal tentou shortar aqui, tentou shortar aqui, ó. Então, quer stopar liquidar a galera aqui nessa região dos 68 e depois pegar liquidez lá nos 50, é isso? Porra, baleão. Meu Deus. Não, eu tô comprado aqui, tô comprado aqui agora, ó, vou fazer parcial. Buscando fazer parcial aqui agora no Bitcoin, aí. Meu Deus, baleão. Tá, mas olha só, baleão. Olha aqui, ó. Olha só, gráfico da CryptoQuant aqui, ó. Tem muito Bitcoin saindo nas corretoras. Olha a quantidade de Bitcoin saindo na corretora aqui, ó. Muito Bitcoin saindo, ó. No spot, é. Ah, o Open Interest, tá? O Open Interest tá elevado, é isso? Ah, a galera tá muito animada com o Open Interest, né? É verdade. Ah, tá, entendi. O Open Interest tá bem alto aqui, né? Entendi. Tem sangue... Tem muito sangue pra rolar aqui, então. Dá pra ir lá pros 44 fácil aqui. 43, 44 fácil o Bitcoin, é isso? Porra, baleão. É muito maldoso, baleão. Sério. Eu não quero ser teu inimigo não, hein, baleão. Vamos combinar. É, a galera vai segurar por aqui, ó. Tá aparecendo falando, vamos segurar por aqui pro 63, hein? E daí pro 68 aqui, ó, tem ordem entrando 70 mil dólares. 68 até o 69 que tem ordem entrando aqui, hein? Entendi. Pô, baleão, isso é muito maldade, hein? Segurar aqui, fazer que segurar, fazer que vai romper. Deixa o pessoal preso ali. Tá, mas se eu romper aqui os 70 mil dólares, se eu romper os 72, 73, aí, daí já era? É, daí já era, né, baleão. Isso daí, daí, daí fica, fica bullish demais, né? Daí a gente vai pra cima, né? Ah, eles não vão imprimir dinheiro agora? Ah, entendi, eles não vão imprimir dinheiro agora, né? Entendi. Entendi, baleão. Então é isso, baleão, é o seguinte, eu vou fazer o possível, vou fazer uma parcialzinha aqui agora, tô comprado aí no 68, eu quero fazer uma parcial no 68 aqui no meu plano, a gente tem muita liquidez, tá? Esse é o meu plano aqui agora. E daí, baleão, só vou shortar aqui se tiver um volumezinho legal, hein? Senão não vou cair nessa aí não, baleão, porque porra, é muito louco, não dá pra acreditar, Bitcoin é 43, 44, não dá pra acreditar nisso, baleão. Não consigo acreditar. É, não sei se o teu plano vai dar certo não, hein, mas entendi, entendi, entendi bem. Tá bom então, baleão, vou ficar de olho aqui agora, e, ah, tem muita liquidez embaixo aqui também, né? Olha a quantidade, tem muita liquidez embaixo também aí, né? Em cima aqui tem liquidez só até 68.545 aqui, que tô vendo liquidez. Então tu quer segurar aqui, pegar essa liquidez aqui em cima, e depois voltar com tudo, é isso? Ah, entendi, essa aqui é a zona de 68, então. Ah, sim, sim, isso aqui é 68, né? Aqui, ó, perto de 68 aqui também, né? Mas então tá, baleão, mas se passar os 70 mil dólares, vou te dizer que eu vou pular com os dois pés juntos, hein? Vou fazer a parcial aqui, mas vou recomprar. Se romper, se fizer esse rompimento aqui, baleão, ó, ó, se fizer esse rompimento, aqui, ó, eu vou dar uma, comprar em algum lugar aqui, vou comprar em algum lugar porque a gente vai pra cima, né? Porque realmente fica complicado, mas, ah, eu entendi, entendi. Tu acha que é mais provável, então, a gente segurar aqui agora nessa região aqui, até os 62, 62, 63, segurar por aqui, pegar essa liquidez aqui nos 68, 69, e depois, porrada pra baixo aqui, é isso? Pô, baleão, tu é muito maldoso, hein? Tu é muito maldoso, baleão, ó. Então tá, mexe, vou dar uma olhada aqui, mas de qualquer forma eu vou marcar um negocinho aí, né? Vou marcar uma coisa aí, baleão, mas tu é um cara, tu é um cara que é maldoso aqui, hein? Não dá pra acreditar que faz isso com o pessoal, não. O pessoal tá animado, baleão, tá todo mundo querendo comprar Bitcoin, entendeu? Ó a TF aqui, ó, a TF entrou dinheiro também, ó. Ó, cadê a TF aqui, ó? A TF entrou dinheiro aqui, ó, entrou dinheiro nos três dias seguidos aqui, spot. E até a CME, a CME também quer fazer uma corretora spot lá também, Bitcoin, hein? Então tá, baleão, vou fazer uma parcial ali nos 69, tá? Essa ponta de liquidez da galera, que tem muita gente pra ser liquidada aqui nessa região, e vou ver o que eu fazer, tá? Mas realmente vou fazer uma parcialzinha aqui, porque o que tá me incomodando é isso, tá bom? Se vai por 50 mil dólares ali abaixo, não sei, baleão. Tomei as dúvidas aí que tu analise aí, o que tu tá fazendo, mas... Mas se for pra lá, eu quero ter pra parado, entendeu? Beleza, então, baleão. Vou indo nessa aí, abração, vou almoçar aqui agora, que tá atrasado, e a gente vai se falando então, beleza? Abraço! Porra, o bicho é brabo mesmo, hein? Dá pra acreditar no negócio desse.